Alô Unidos de Padre Miguel Alô Unidos de Padre Miguel Bendito seja o Cavaleiro Aoriel Olhar por nós, hoje virgem do céu Manda a cariza, o meu carnaval Alô Unidos de Padre Miguel Bendito seja o Cavaleiro Aoriel Chora a poesia Da fotografia que não vou a mais Depois que o calabro se escondeu Quando apareceu o Ferrabrás Ao lado, ao lado! Ao lado de Caetana, faz uma semana Plantando medo nos palmos de chão Nasce o Cavaleiro Suassuna Ariano traz o canto da Graúna Sussurra, arena, ferro do combate Partiu Gregoia, cumpri a missão No seu formato, o verbo afiado na fé, redenção Nunca iria a imagem do cão O cabulhão que maltrata o destino Mas há também a criança do bem Amor, amém A bandeira do divino Nunca iria a imagem do cão O cabulhão que maltrata o destino Mas há também a criança do bem Amor, amém A bandeira do dinheirinho Eu não deixe A batalha acontece Vai pra lá, acaba da festa Tá direto a assombração Mandar Caru Amazô na caminhada Há no cabo da estrada O suor do meu sertão Macho ou brilho Macho ou brilho Desintesta, gritaria De que vale a formaria Nesta noite Nesta noite Nesta noite Não tem fim Compadecida Dia de graça O cabulhão que maltrata o destino De que vale a formaria Não tem fim Não tem fim Só tem que foi assim Olha por nós Olha por nós Óbvio de Deus Manda a camisa O meu carnaval Com a unida Com a unida De que vale o que é De que seja o cavaleiro apureado Olha por nós Óbvio de Deus Óbvio de Deus Manda a camisa O meu carnaval Com a unida Com a unida O meu carnaval Bendito seja o cavaleiro Jorando Jorando a poesia Jorando a poesia Acordou que aqui não vou a mais Não vou a mais Depois de um cavalo Se escondeu Quando apareceu O terra abraz Ao lado, ao lado Ao lado de Caetana Mais de uma semana Plantando menos Meu diretor de cada Não se deram Mas o cavaleiro Sua suna Aliado Pega o canto Da granula Sussuara Não quer outro Combate Bate o gargolho Cumprir a missão No seu 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 É pra lá tampa da peste, vai de metro a sombração Manda carua, amarrou na caminhada Ah, no cabo da enxada, o suor do meu sertão Mas o abril, diz em besta, gritaria De que vale a romaria Se a gente está no fim, compadecida De agir na saltaneiro De corresponde sorradeiro Não sei, não sei Não sei, só sei que foi assim Olhar por nós, o abrigem do céu Manda cariza o meu carnaval Voar unidos de Padre Miguel E que seja o cavaleiro apureal Olhar por nós, o abrigem do céu Manda cariza o meu carnaval Voar unidos de Padre Miguel E que seja o cavaleiro apureal Essa é a grande homenagem ao imortal Ariano Suassuna Valeu O abrigem do céu E que seja o cavaleiro apureal